Hei, amigos! Aqui quem fala é o Guidenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Hunt Royale, galera. Esse jogo de celular que me deixou viciado, recomendação de inscritos, obrigado porque eu tô viciado nesse jogo agora e queria compartilhar com vocês porque ele é muito legal. Qual é o objetivo? Caçar monstros e ser o primeiro colocado. Então, vai ter você e mais três jogadores, vocês vão sair caçando vários monstros. E o que conseguir caçar mais, conseguir mais experiência é aquele que ganha. Você pode ser eliminado sendo derrotado por um monstro e aí você vai ter as suas recompensas, aquelas coisas maravilhosas que você ganha, se você vai ganhar, né? Viciei, galera! Gostei bastante, divertido, de graça e é isso que a gente gosta, não é verdade? Então, vamos nessa! Nós temos aqui o caçador, que é a arqueira, porém eu tenho outros caçadores. Você consegue caçadores pegando os troféus, você ganha caçadores pegando troféus e você ganha também abrindo baús. Tem como resgatar a recompensa, eu tenho até um baú aqui, vai que eu ganho um caçador, vamos ver. Ganhamos cartas, que no caso as cartas são pra você fazer os upgrades nos seus caçadores. E temos também as tarefas que você vai ganhando, joias. Então, as joias depois você pode converter em baús e muitas coisas boas. Caçadores que eu tenho, a elfa, temos aqui a maga, temos aqui o bárbaro, temos aqui o doutor e temos também a frozen. Eu vou jogar com a elfa porque é ela que você começa e ela é muito boa e vou mostrar pra vocês. Então, bora jogar. Tem outros modos de jogo, só que você libera com a quantidade de troféus. Então, quando eu chegar a 100, que é agora, daqui a pouco, né, eu vou conseguir liberar outro modo que eu nunca joguei. Então, eu vou conferir com vocês em vídeo, olha que lindo. E vamos nessa, galera. Vai começar, como vocês podem ver, este ponto aqui é um ponto de cura. E nós temos que sair correndo, são 4 pontos no mapa e cada ponto desse tem os monstros. E você pode ver que tem uma área, né, um círculo grande, olha lá. Olha que maravilha. A caçadora, ela ataca e a sua flecha, ela acaba batendo um no outro. Só que é o seguinte, não é só você que quer ser o grande caçador, pegar nível. Tem outros também, mas eu tô aqui na vantagem. Então, eu vou aumentar meu dano porque temos os upgrades. Vou puxar um monte de monstros porque aqui tem bastante pra farmar, ó. Venham, venham. É disso que eu gosto, ó. Por quê? Vai ricochetear um no outro, ó. Pou, pou, toma, não vai nem chegar perto. Só que tem que tomar cuidado. Eles podem roubar o seu XP e eles fazem muito isso. E, olha, eles ficam fugindo agora, fica fugindo, né, tá com medinho do escorpião. Mas eu venho aqui, ó, a caçadora. Vou aumentar mais o dano. Então, vamos lá, destrói. Então, é tipo assim, é como se fosse um mágica ponteoso, só que de caçador. Tem os monstros, competitivo, legal, divertido e é isso. Olha que maravilha aqui, eu vou roubar de você, amigão. Vou roubar. Porque aqui a gente tá competindo, né. Se fosse pra fazer amizade, aí tava lá, né. Amizade simulator. Mas como não é, aqui é só pancada na cabeça, amigão. Aqui é só pegando o seu XP. Ó, tem também de longa distância o inimigo. Tem que tomar cuidado com esses de longa distância. Porque, né, longa distância contra longa distância não é bom. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas topando muito rápido, cara. Tô indo muito bem aqui no vídeo. Tô melhor do que quando eu tô jogando fora de vídeo. É sempre assim. Nossa, tô dando muito dano também. Então, você vai fazendo as melhorias. Vai ficando mais forte. Eu tô disparado com 282 de experiência. Aqui, como eu falei pra vocês, recupera a vida. Só que não te protege, tá. Se você ficar querendo pensar, eu vou ficar ali e os bichos vão atacar e eu vou recuperar. Não, não, não. Velocidade de ataque é muito bom. Eu até prefiro velocidade de ataque do que dano, sabia. Porque velocidade de ataque dá mais dano. Se você tá atacando rápido, você vai dar muito dano, né. Concorda comigo? Concorda aí, ó. E o dano é claro, é bom. Mas se você ver velocidade de ataque, eu recomendo pegar. Nós temos a distância também, que aumenta o nosso campo de acerto. Então, eu acho bem interessante ter ele. E vamos lá, galera. Olha o tanto de bicho ali, ó. Vai virar XP, puja ED. Até rima. Cuidado com essa medusa aí, ó. Essa medusa cuspidora de fumaça. Ela joga um bafo e você toma muito dano. Vitória. Posso continuar? Posso. Mas eu só quero pegar a vitória, porque eu quero pegar a recompensa. Aí nós temos ali também os objetivos, que é... Ah, elimine 30 medusas. Elimine 20 lagartos. E assim você vai fazendo e ganhando gema. Joia também, né. Gema não, joia. Você desbloqueou novas opções. Jogo cooperativo e sistema de amizade. Agora sim tem amizade, entendeu? Só que eu também liberei o caçador. Eu sempre gosto de jogar com os novos caçadores. Porque daí eu aprendo e vejo. Como você ganha cartas, você pode fazer as melhorias. Mas eu não tenho dinheiro. Então, aí não dá, né. Não dá pra fazer milagre. Bom, aqui nós conseguimos ver as especialidades dele, que é machado triplo. Ele tem um alcance médio, 100 de vida e 8 de dano. Vou selecionar pra testar e vou jogar o modo copy. Porque eu quero ver no que vai dar. E vamos lá. Primeira vez jogando esse modo, hein, galera. Vamos nessa. Tô viciado. Tô gostando. Olha lá. Ganhei mais 10. Subiu de nível. Curar. Vamos lá, Derjack. Você é meu parceiro aqui. Vamos ver. Nossa senhora. Bora. Olha que legal. Bom, nós vamos pegando ouro e com ouro a gente vai comprando. É isso, então. As melhorias. Provavelmente deve ter o PVP, né. Porque se a gente vai comprar melhorias... Isso me lembra, sabe o quê? Bad Wars do Minecraft. Onde você vai lá, fica pegando as moedinhas e vai fazendo upgrade. Então, vamos lá. Tô com 36. Já dá pra subir de nível. Vamos ver. Vou comprar esse. Preciso de cura. E eu tenho 10 também. Quer ganhar mais 10%. Disparo triplo. Velocidade. Só vamos. Não vai chegar perto porque aqui é brabo, ó. Essa carnívora tem que tomar muito cuidado. Ela tem esse ataque de longa distância. Ela é bem forte. Tá. Eu vou colocar também disparo triplo. Porque deu. E as ondas vão ficando mais fortes. Então, cuidado. Cercado. Eita. Ataca e foge. Ih, caramba. Tô cercado. Ferrou, time. Passei por todo mundo, meu querido. Relaxa. Tranquilo, ó. Cura. Cura e subiu de nível. Tá dando. Bora, Der Jack. Bora, Der Jack. Aí, ó. Vamos chegar perto. Vamos chegar perto. A gente tá ganhando bastante ouro também. De 2 a 3. Então, isso é muito bom. E ele ganha também, né. Então, GG. Cura. A cura tá ficando cara, hein. Eu tenho que parar de ficar usando muita cura. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai. Quase fui eliminado. Vou comprar mais cura. Eu sou doido, né. Eu fico indo na frente dos bichos ali. E os bichos vão e me arregaçam. Aí vai lá eu gastar com cura. Aí, Der Jack. Me ajuda. Tá vindo mais uma onda, galera. Eu acho que não é bom eu ficar indo pra frente, não. É bom ficar assim, ó. Toma. O problema é que tem muito bicho longa distância e tá ferrando. Esse modo aqui é legal, hein. Ainda tá meio confuso pra mim. Toma. Eu tô tancando mesmo. Sem dó. Subiu de nível. E ganha mais 10%. Vamos aumentar a distância, que é muito importante. Principalmente nesse modo aqui. Eu achei bem legal. Entrou na área. É ataque. Será que vai aparecer mais monstro? Ai, meu Deus do céu. Se eu tomar essa flechada, ferrou. Opa. Ele foi ludibriado. Ok. Ataque e afasta, ó. Ataque e afasta. E o Der Jack ali ajudando. Não pode deixar o rei ser atacado, pelo que eu entendi, né. O rei querendo ajudar. Ousado. Menino ousado demais esse rei. Mas a gente tá tancando. Onda 6, galera. A cura. Ganha mais 10%. E agora... Vamos lá. A gente já ganhou aqui mais 7 troféus, hein. E os bichos vão ficando mais fortes também. O mais forte do jogo, eu acho, que é o dragão. O dragão é muito poderoso. Tem muito HP. E ele é forte. Que isso, Der Jack. Você tá muito forte, meu amigo. Consegui aqui não muito dinheiro, mas... Nem pra ganhar mais 10% dá, galera. Ataca. E foge. Porque essa medusa aí do cabelo roxo... Ela é perigosa. Boa. Boa. Aí. Ô, rei. Não precisa ajudar, não. Fica tranquilo, rei. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Tá. Comprar aqui. Eu quero ganhar mais porcentagem, né. De ganhos. E daí a gente vai curar daqui a pouco. Quase tomei. Eu acho que esse herói nem era o herói que eu precisava agora nesse momento, viu. Só atacando de longe. Esse menino é muito serelepe. Só fazendo de dinheiro. Fazendo upgrade. Vou comprar aqui, ó. Cura. E eu preciso subir de nível, que eu tenho que melhorar mais meu dano. Eita, galera. Vamos. Ó. Bora, bora, bora. Ai. Tá vendo? Esse ataque da fumaça é da medusa. Só na calma. A gente consegue, a gente consegue. Vai, rei. Batalhar. Quase morrendo já. Foi. Boa. Eu quero subir de nível. Subir de nível. Empurrão. Chance de esquiva. Mas, né. O... Enquiva é bom, né. Chance de esquiva. E empurrão. Empurrão. Eita, agora chegou, galera. Agora o bicho pega. Agora é brincadeira de gente grande. Tá. O grandão ali, ele fica sumonando umas minhoca estranha. O dragão, como vocês sabem, ele taca fogo, né. Coisa de dragão. E dá muito dano. E ele tem 500 de HP. Mas tá tudo tranquilo, ó. Tudo sob controle. Ih, o rei foi eliminado, rei. Fraco demais. Olha aí. Conseguimos chegar na onda 11, galera. Ganhamos 9 troféus. Legal. Gostei do modo. Primeira vez jogando. Tenho aqui como resgatar mais um baúzão. Aí, ó. Perfeito. Cartinhas. E vamos aqui para o modo caça, né. Porque eu achei interessante. Mas prefiro ainda jogar o modo caça. E agora eu vou com a maga. A maga, ela é legal também. Ela joga a magia de fogo. E essa magia de fogo, ela explode quando acerta os monstros. Então, se eles estiverem bem próximos um do outro. Você consegue fazer um ataque em área muito bom. Causando dano em todos. Então, eu achei bem interessante a maguinha. Eu vou atrair todos os monstros, ó. Pô, fogo. Fogo, fogo. Fogo, muito fogo. Tá vendo? E já upei. Velocidade de ataque. Fogo, fogo. Porque velocidade de ataque é excelente. Aí, ó. Provavelmente ali embaixo deve ter acumulado. Sempre tem um ponto específico que os monstros spawnam. E eles não atacam. Ih, um foi eliminado já. Não aguentou, galera. Olha lá. Toma. Calma. Afasta. Por que não me afasto tanto? Porque podem roubar o XP, entendeu? Igual eu fiz já. Tá vendo? Velocidade de ataque. Ah, tá. Tentou roubar, ó. Tá vendo? Ladrão. Ladrãozinho. Ah, eu tentei pegar dele. Obrigado. E são vários caçadores que existem. Tem necromancer. Tem um monte. Tem uma par de caçador legal, galera. Um monte. É que eu tenho poucos ainda. Mas tem muitos que dá vontade de ter, mas não dá ainda. Ó, velocidade de ataque com essa magia de fogo. Que legal, ó. Tá vendo? Bem maneiro. Upo bastante. Dano. Só que contra esses caras de longa distância aqui eu não gosto, não. Tomo muito dano. Olha lá. Fiquei na frente do cacto. Ficou atacando igual bobo. Mais velocidade. Pode vir. É meu esse XP. Tô disparado. Tô disparado. Tô tranquilo. Vamos lá. Vamos descendo. Venham, monstros. Venham. Desse lado aqui tá tranquilo ainda. Não tem longa distância. Mas daqui a pouco vai ter. Que é a medusa. Do lado direito nós temos a planta carnívora. Que ataca de longa distância. Do lado direito superior aqui nós temos arqueiros. Temos magos também. Então são monstros bem chatos. Tô perdendo muita vida. Se eu for eliminado já era, galera. Não pode acontecer isso, entendeu? Ai, caramba. Sai fora, meu querido. Tá. Aumento de PV. Vitória. Foi eliminado. Foi querer enfrentar ali o bichão. Tomou o fã, né? E é isso. Ganhei todas. Foi maravilhosa. Aquele lá é pra você ficar sobrevivendo. E tem outros modos que eu preciso de 300 e 1000. Mas aí eu vou conseguir porque eu tô viciado. Tô jogando bastante. E queria compartilhar com vocês. Quando eu gosto de um jogo, assim como vocês gostam, de jogos e recomendam. Eu também gosto de conhecer jogos novos, viciar e trazer pra vocês. Eu achei muito legal mesmo. E tamo junto, galera. Muito obrigado. Clicou no like. Ajudou. Tamo junto. E ó. Falou.